O PDT tem uma posição fechada, contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PDT, por essa razão, diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência do Estado Democrático de Direito.